É o momento do Rio de Janeiro, e quem está dizendo isso não somos nós, são os números. O estado do Rio deve receber 213,8 bilhões em investimentos até 2020. Segundo uma pesquisa da Firjan, 181 bilhões vão ser investidos no Rio nos próximos três anos. Esses números deixam o estado como o maior concentrador de investimentos do mundo. O mais bacana é que esse momento do Rio não é feito só de números, se reflete também na recuperação da autoestima da cidade. E essa é uma das maiores conquistas que os grandes eventos estão trazendo para o Rio. É o que todo mundo sabe, nem esse é um clichê, óbvio. Nós somos a bola da vez. O fato é que esse somatório de coisas gerou um negócio que foi a retomada, mas acima de tudo, uma retomada do orgulho. O crescimento do Rio dava seus primeiros passos quando ganhou um empurrão duplo, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Uma ótima notícia para os cariocas e o incentivo que a cidade precisava para crescer. Em uma pesquisa encomendada pela NBS e feita pelo Instituto Copérnicos, 78% dos entrevistados colocaram a geração de empregos como principal benefício desses grandes eventos para a cidade. A gente teve a sorte de iniciar um processo de virada, e aí no meio desse processo de virada a gente consegue a sede dos Jogos Olímpicos e mais a Copa. E realmente a oportunidade de empregos deu um salto. O estado do Rio ganhou o título de Investment Grade, dado por duas agências de risco, a FIT e a Moody's. E está entre as 10 capitais mais dinâmicas do mundo. Com tanto dinheiro entrando, aumenta a projeção do Produto Interno Bruto até 2020. O Rio está se transformando. A revitalização da zona portuária promete dar uma nova cara a uma das regiões que mais sofreu com o abandono nos últimos anos. E as obras em diversas favelas dão início ao esperado processo de integração das comunidades até 2020. Novas unidades habitacionais, escolas e reformas de praças estão em andamento, com um investimento de 8 bilhões de reais. Esse é um momento único para o Rio. Uma oportunidade para todos nós que queremos ver essa cidade ter e ser tudo o que merece.